Imagine várias religiosas humilharem uma jovem por achar que ela não merecia ser freira. Pois, isso aconteceu. Ela ficou doente e precisou de cuidar dos médicos. Ela recebeu os estigmas de Cristo e teve várias revelações. Ela sofreu as dores das almas do purgatório e tinha uma conexão muito grande com o seu anjo da guarda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então já se inscreva para não perder nenhuma curiosidade dos santos. Hoje vamos falar sobre a Beata Ana Catarina Imerich. 11º Nascimento e Infância de Ana Catarina Imerich A história da Beata Ana Catarina Imerich ocorre durante um período tumultuado na Europa, especificamente na Alemanha, entre os anos de 1774 e 1824. Ana Catarina Imerich, também conhecida como Ana Catarina Imerich, nasceu em 1774 em Flansk, uma pequena vila na Vestfália, Alemanha. Ana Catarina Imerich foi uma freira agostiniana e mística católica conhecida por suas visões e experiências místicas, incluindo estigmas semelhantes aos de Cristo. Ela é descrita como tendo vivido uma vida de profunda devoção religiosa e sofrimento físico, atribuído a sua participação na salvação das almas e a expiação dos pecados dos outros. 10º Reflexo da Sociedade Alemã do Século XVIII. Durante o período em que Ana Catarina Imerich viveu, a Alemanha estava passando por mudanças significativas. Este foi o período da ascensão e queda do Sacro Império Romano-Germânico, bem como das guerras napoleônicas, que tiveram um impacto profundo na Europa Central. A presença de Napoleão Bonaparte na região trouxe não apenas conflitos militares, mas também mudanças políticas e sociais. Enquanto isso, a cultura e a religião desempenhavam papéis fundamentais na vida das pessoas na Alemanha. Ana Catarina Imerich, com sua devoção religiosa e experiências místicas, refletia esse aspecto da sociedade alemã da época, onde a fé e a espiritualidade eram partes centrais da vida cotidiana. 9ª Jornada de Sacrifício e Devoção. A vida de sacrifício de Ana Catarina Imerich é um testemunho de profunda devoção religiosa e entrega aos outros. Ana Catarina Imerich viveu uma vida marcada pelo sofrimento e pela dedicação à sua fé. Desde muito jovem, Ana Catarina demonstrou uma devoção excepcional à religião, preferindo ir à igreja em vez de participar de atividades de diversão com outras crianças. Sua vida de sacrifício começou cedo, passando longas horas em oração e meditação, muitas vezes experimentando visões e sonhos relacionados à vida de Cristo. Um dos aspectos mais marcantes de sua vida foi a experiência das chagas de Cristo, que ela começou a manifestar em sua própria carne. Esses estigmas foram considerados como uma participação mística nos sofrimentos de Jesus Cristo e são amplamente reconhecidas como um sinal de santidade entre os católicos. Além disso, Ana Catarina dedicou-se fervorosamente à salvação das almas, oferecendo seus sofrimentos como expiação pelos pecados dos outros e pelas almas do purgatório. Ela via seu próprio sofrimento como uma forma de se unir ao sacrifício de Cristo pela redenção da humanidade. Apesar das dificuldades e dos desafios que enfrentou ao longo de sua vida, Ana Catarina permaneceu fiel à sua vocação religiosa e à sua missão de servir a Deus e aos outros. Sua vida de sacrifício e devoção inspirou muitos fiéis ao longo dos séculos, tornando-a uma figura venerada na tradição católica. Sua devoção desde a infância era tão marcante que ela experimentava visões e sonhos alegóricos relacionados à vida de Cristo desde seus primeiros anos. Essas experiências místicas foram interpretadas como sinais de sua vocação espiritual única e uma ligação especial com o sagrado. Além disso, Ana Catarina era conhecida por sua piedade e gentileza, características que a distinguiram desde jovem. Sua preferência pela oração e pela vida religiosa em detrimento de atividades mundanas evidenciava sua vocação precoce e sua busca pela presença divina em sua vida. Essa devoção desde a infância preparou o terreno para os extraordinários eventos espirituais que marcariam sua vida adulta, incluindo a experiência das chagas de Cristo e sua dedicação à salvação das almas. Ao longo de sua jornada, Ana Catarina Imerich permaneceu fiel à sua vocação religiosa, inspirando muitos com sua devoção inabalável e seu amor por Deus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, para que a beata Ana Catarina Imerich interceda pelo seu pedido perante a Deus. Oitava Desafios e desilusões na busca pela vida monástica. A rejeição no convento foi um episódio marcante na vida dela, que enfrentou obstáculos significativos em sua busca por uma vida religiosa consagrada. Apesar de seu desejo fervoroso de entrar para um convento e dedicar-se inteiramente a Deus, Ana Catarina encontrou resistência por parte das freiras, que rejeitaram seu pedido de ingresso. Essa rejeição foi profundamente desanimadora para Ana Catarina, que havia alimentado o sonho de viver uma vida de devoção e contemplação no convento. A recusa das freiras em aceitá-la como membro da comunidade monástica foi um golpe duro para ela, resultando em profunda tristeza e desespero. A incapacidade de realizar seu desejo de entrar para o convento não apenas a deixou emocionalmente abalada, mas também teve um impacto negativo em sua saúde física. Ana Catarina ficou doente e fraca, incapaz de encontrar consolo em meio à rejeição que enfrentou. Essa experiência de rejeição no convento também testou a fé e a determinação de Ana Catarina. Apesar do desânimo inicial, ela não desistiu de sua busca espiritual e continuou a buscar formas de servir a Deus e seguir sua vocação religiosa, mesmo que isso significasse enfrentar adversidades e desafios inesperados. Sétima Os desafios da saúde e os tratamentos médicos Os cuidados médicos enfrentados por Ana Catarina e Meric foram uma parte significativa de sua jornada de sofrimento e sacrifício. Ao longo de sua vida, ela teve que lidar com várias questões relacionadas à sua saúde, incluindo o uso de medicamentos prescritos que acabaram sendo prejudiciais para ela. Assim como muitas pessoas de sua época, Ana Catarina confiava nos médicos e em seus medicamentos para aliviar seus sofrimentos físicos. No entanto, sua confiança muitas vezes resultava em consequências negativas, já que os tratamentos disponíveis na época nem sempre eram eficazes ou adequados para suas condições. Ana Catarina experimentou os efeitos colaterais prejudiciais de certos medicamentos prescritos por médicos, que acabaram agravando sua saúde em vez de melhorá-la. Essa situação evidencia as limitações da prática médica na época e a falta de compreensão sobre certas condições de saúde. Além disso, o custo dos medicamentos também representava um desafio para Ana Catarina e sua família. Os remédios eram caros e muitas vezes difíceis de obter, o que adicionava um fardo financeiro à sua situação já difícil. Sexta Conflitos e perseguições espirituais. Os conflitos e perseguições enfrentados por Ana Catarina e Meric foram uma parte significativa de sua jornada de fé e sacrifício. Durante sua vida, ela enfrentou várias formas de oposição e adversidade, incluindo situações em que foi forçada a se humilhar diante de outras religiosas. Uma das formas de perseguição que Ana Catarina enfrentou foi a rejeição por parte das freiras em seus pedidos para ingressar em um convento. Apesar de seu desejo sincero de dedicar sua vida a Deus e a vida religiosa, ela foi recusada várias vezes, o que a deixou desanimada e doente. Além disso, Ana Catarina também foi submetida a humilhações por parte de outras religiosas e autoridades religiosas. Ela foi obrigada a se ajoelhar diante das religiosas e pedir perdão, mesmo sem ter cometido qualquer falta grave. Esses atos de humilhação foram impostos a ela como forma de punição ou controle. O que gerou grande sofrimento emocional e espiritual para Ana Catarina. Esses conflitos e perseguições testaram a fé e a resistência de Ana Catarina, mas também demonstraram sua profunda devoção e perseverança em face da adversidade. Quinta Experiências Místicas e Visões As experiências místicas de Ana Catarina e Merik foram uma parte significativa de sua vida espiritual e contribuíram para sua reputação como uma figura religiosa excepcional. Ao longo de sua vida, ela relatou ter tido várias experiências místicas, incluindo visões da vida de Cristo e a participação nos sofrimentos das almas do purgatório. Uma das características mais marcantes das experiências místicas de Ana Catarina foi sua capacidade de visualizar e relatar detalhes vívidos da vida de Jesus Cristo. Ela descreveu ter visões autênticas e alegóricas da vida de Cristo, nas quais testemunhava eventos cruciais, como a crucificação, a ressurreição e os momentos de ensinamentos e milagres de Jesus. Suas visões eram tão detalhadas e precisas que impressionavam até mesmo os estudiosos religiosos da época. Além disso, Ana Catarina também relatou ter sido agraciada com o dom de compartilhar os sofrimentos das almas do purgatório. Ela descreveu ter sentido a dor e a angústia dessas almas em seu processo de purificação, e dedicou parte de sua vida à oração e ao sacrifício em nome delas. Essas experiências místicas não apenas enriqueceram a vida espiritual de Ana Catarina, mas também influenciaram sua compreensão da fé e sua missão de servir a Deus e aos outros. Suas visões e experiências místicas foram consideradas autênticas por muitos contemporâneos e contribuíram para sua reputação como uma figura venerada na tradição católica. Ana Catarina Imerich é conhecida por ter sido dotada do dom da clarividência, uma habilidade que a permitia saber coisas que seriam humanamente impossíveis de conhecer. Quarta o dom da clarividência e as revelações divinas. Este dom é frequentemente associado às experiências místicas e visões que ela relatou ao longo de sua vida. O dom da clarividência permitiu a Ana Catarina acessar informações sobre eventos passados, presentes e até mesmo futuros, bem como sobre assuntos espirituais e divinos. Ela descreveu ter visões detalhadas e precisas da vida de Jesus Cristo, incluindo momentos específicos de sua paixão, morte e ressurreição. Além disso, ela também era capaz de visualizar cenas da vida de santos e eventos históricos relacionados à fé cristã. Sua capacidade de saber detalhes íntimos e precisos sobre pessoas e situações era frequentemente considerada extraordinária. Por exemplo, Ana Catarina foi capaz de descrever com precisão a doença e a morte de pessoas que ela nunca havia conhecido pessoalmente, além de oferecer informações sobre suas vidas e personalidades. Essas percepções extraordinárias eram frequentemente atribuídas à inspiração divina e à intervenção sobrenatural. Acreditasse que Ana Catarina tenha recebido essas informações através de revelações divinas, que lhe foram concedidas como parte de sua missão espiritual de servir a Deus e à Igreja. O dom da clarividência de Ana Catarina não apenas a distinguia como uma figura espiritual excepcional, mas também a tornava uma fonte de orientação e consolo para aqueles que buscavam sua ajuda e conselho. Sua capacidade de acessar conhecimentos além da compreensão humana a estabeleceu como uma das figuras mais influentes e respeitadas na tradição católica, e suas visões e revelações continuam a inspirar e intrigar os fiéis até hoje. Terceiro papel do anjo da guarda na jornada espiritual. Ana Catarina e Merick tinham uma relação íntima e especial com seu anjo da guarda, que desempenhou um papel significativo em sua vida espiritual. Seu anjo da guarda não apenas a protegia, mas também a orientava, corrigia e consolava em sua jornada espiritual. Para Ana Catarina, seu anjo da guarda era uma presença constante e confiável. Ela frequentemente relatava como seu anjo a guiava e inspirava em momentos de dificuldade e incerteza. Seu anjo da guarda era seu companheiro espiritual mais próximo, sempre presente para oferecer orientação e apoio. Além de orientá-la, o anjo da guarda de Ana Catarina também a corrigia quando necessário, chamando sua atenção para comportamentos ou pensamentos que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Esse aspecto corretivo de sua relação era visto como um ato de amor e cuidado, destinado a ajudá-la a crescer espiritualmente e a se tornar mais próxima de Deus. Ana Catarina confiava plenamente em seu anjo da guarda e seguia suas instruções com devoção e confiança. Segundo o legado e a devoção póstuma. Após o falecimento de Ana Catarina Imerich, seu túmulo se transformou em um local de peregrinação e oração para numerosos fiéis católicos. Apesar dos desafios e adversidades enfrentados, como os bombardeios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, o túmulo permaneceu intacto, tornando-se um símbolo de devoção e fé para aqueles que buscavam consolo espiritual. A devoção a Ana Catarina Imerich como uma figura espiritual influente e santificada levou muitas pessoas a visitarem seu túmulo em busca de inspiração, cura e intercessão. Para esses peregrinos, o túmulo de Ana Catarina representava não apenas um local de descanso final, mas também um lugar onde podiam se conectar com sua presença espiritual e experimentar a proximidade de Deus. A permanência do túmulo de Ana Catarina Imerich mesmo diante das adversidades históricas, como os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, foi vista por muitos como um sinal de proteção divina e uma confirmação da santidade e importância espiritual de Ana Catarina. Essa resiliência do local de peregrinação serviu para fortalecer a fé daqueles que o visitavam e reforçar sua devoção à figura de Ana Catarina Imerich como uma intercessora poderosa e uma inspiração espiritual. Assim, o túmulo de Ana Catarina Imerich não apenas se tornou um local de devoção e oração, mas também um símbolo duradouro da presença contínua de sua influência espiritual na vida daqueles que acreditavam em sua santidade e buscavam sua intercessão junto a Deus. Primeiro legado e a beatificação. Ana Catarina Imerich morreu em 9 de fevereiro de 1824, na cidade de Dumen, na Alemanha. Ela faleceu aos 49 anos de idade. A causa exata de sua morte não é totalmente clara, mas é geralmente atribuída a uma combinação de doenças crônicas e debilidade física, consequências de sua vida de sacrifício e sofrimento. Ana Catarina Imerich foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 3 de outubro de 2004, durante uma cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Chegamos ao final de mais uma história inspiradora de fé e devoção. Deixe aqui nos comentários, a história de qual santo você gostaria de ver aqui no canal. E até a próxima história!